Eu só sei que isso aí é uma decisão do Jário e tem que ser perguntado a ele. Esse negócio de cartilha já vem de muitos anos. A minha situação é dali, ó. Entrou dentro de campo e quando saiu fora de campo. Eu não tô aqui pra ficar tomando horário de jogador, aonde ele vai, aonde ele deixa de ir. Eu não faço isso com meu filho, porra. A vida de cada um é a vida de cada um. Eu faço a minha parte. O dia que ali dentro as coisas não estiverem dentro daquilo que eu acho que não tá certo, eu mesmo vou tomar ciência, não vou precisar passar por ninguém. Eu mesmo vou tomar ciência disso que tá acontecendo. Então não vai ter, não vai ser o Ronaldo, não vai ser nenhum jogador que eu vou ter esse tipo de problema. Nós vamos jogar assim, olho no olho, eu e ele. Agora onde ele vai, ele deixa de ir. Eu não vou ficar tomando conta do Ronaldo, né, pelo amor de Deus. Quer saber? Nós hoje, os nossos jogos, tudo foi em uma viagem. Olha que desgaste. O que você fizer... Não vai dar um uso, não vai. Aí o que eu faço? Eu uso o quê? O da cartilha? Meu amigo, aí é da conversa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.